A Polícia Federal deflagrou uma operação de combate ao crime organizado aqui em Mossoró e também em toda a região. Essa operação contou com o apoio da Força-Tarefa e quatro pessoas foram presas. A Polícia Federal cumpriu nesta terça-feira mandados de prisão contra organizações criminosas atuantes em Mossoró e também na região. O objetivo da Operação Facione deflagrada pela PF em uma operação conjunta com forças de segurança é repreender a atuação das organizações criminosas aqui na cidade. A Operação Facione visa repreender a facção criminosa com a atuação aqui na cidade de Mossoró e na região do oeste. Exemplo do trabalho que foi desenvolvido em fevereiro com a Operação Falkland, a FICO, que é a Força Integrada de Cooperação, Crime e Combate Organizado, ela se destina justamente a reprimir os crimes relacionados às facções criminosas. A gente vem nesse empenho aí juntamente com as outras forças de segurança, Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Penal e ITEP, que integram a atual FICO, a antiga Força-Tarefa aqui de Mossoró, tentando reprimir esse tipo de crime. São facções que atuam em Mossoró que são especializadas tanto no tráfico de drogas, homicídios, enfim, são realmente pessoas de alta periculosidade. Foram cumpridos oito mandados de busca e apreensão e foram cumpridos oito mandados de prisão, sendo que foram presos apenas quatro pessoas. Teve apoio da Polícia Militar e da Polícia Civil, da Polícia Militar com o BOPE, que esteve aqui nos auxiliando no cumprimento dos mandados de busca e dos mandados de prisão. E a de Vipó e a da ICO, da Polícia Civil, também apoiou, assim como o DEPEN, Departamento Penitenciário Nacional, esteve aqui para nos auxiliar nisso daí. Justamente forças integradas de cooperação ao combate ao crime organizado. Nenhum deles oferecendo resistência não. Foi uma operação Interagências, envolvendo todos os órgãos da segurança pública. Nós cumprimos oito mandados de busca e oito de prisão. Conseguimos realizar efetivamente quatro prisões. No decorrer dos trabalhos, nós prendemos uma pessoa em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma. Os trabalhos continuam na captura e localização dos outros que não foram presos no dia de hoje. Objetivamos com essa operação reduzir os crimes letais e intencionais no município de Mossoró, assim como os outros crimes decorrentes da atuação da facção criminosa. Essas investigações começaram há cerca de oito meses atrás e culminaram nesse trabalho no dia de hoje. Foi apreendido drogas, entorpecentes e uma arma de fogo. As quatro pessoas presas na Operação Faccione ficaram custodiadas na sede da PF e depois seguiram para o sistema prisional. Legenda Adriana Zanotto